Nesse domingo tem o feriado nacional, o feriado de Tiradentes. A nossa equipe inclusive foi entender a história desse feriado e conferir quais os direitos dos trabalhadores quando inclusive essa data cai no domingo. Vamos acompanhar. Nesse domingo é feriado de Tiradentes, mas o que esse personagem da história do Brasil tem de tão especial para ter ganhado um feriado nacional com o seu nome? O Tiradentes foi uma figura importante do movimento chamado Conjuração Mineira. Um movimento que algumas pessoas na região de Vila Rica, hoje atual Ouro Preto, em Minas Gerais, entraram em atrito com a coroa portuguesa que resolveu cobrar um imposto chamado Quinto. Esse grupo de pessoas que tinham estudado na Europa, tinha estudado, tinha contato com pessoas no Rio de Janeiro, que era a capital, eles começaram um movimento que levou a ideia de separar a região do que hoje é Minas Gerais, que acabou não dando certo. Quando a gente fala em confidência mineira, os inconfidentes, inconfidência é o sentido de uma traição. Aconteceu uma traição nesse movimento e o movimento acabou sendo descoberto antes de acontecer. Era um movimento que previa muitas coisas bem interessantes. Previa uma primeira universidade no Brasil, previa a separação desse espaço, previa Minas Gerais como território, previa também uma diferença na questão do pagamento dessa condição, porque estamos falando de uma região de ouro, uma região aurífera muito grande, a produção gigantesca de ouro. A Tiradentes coube a ele, no dia do movimento, quando acontecesse, entrar na casa do governador da província e prender o governador. E isso talvez tenha pesado muito para ele, nessa condição principalmente de, quando foi descoberto a dos eles, de ele ter essa alcunha de ter sido a pessoa que talvez teria pegado o governador, o que não aconteceu. Tiradentes foi morto de forma brutal e seu personagem ficou conhecido como o símbolo de luta dos brasileiros contra a coroa portuguesa. Fizeram uma punição no sentido de dizer, olha, não façam isso de novo. E o Tiradentes é alçado para essa condição de um feriado nacional ou de uma figura importante, de um mártir desse movimento, logo que o Brasil se torna república. A primeira vez que o feriado é comemorado é 21 de abril de 1890, logo depois já da proclamação da república. Bom, a história do feriado a gente já conheceu. Agora a gente vai entender como ficam os direitos de quem trabalha no domingo. Essa advogada trabalhista esclarece que quem for convocado para trabalhar no domingo precisa comparecer de acordo com as leis trabalhistas, mas que o trabalhador também tem benefícios. Ele tem que receber aquele dia em dobro ou ele tem que receber uma folga compensatória. Caso ele não compareça, ele pode incorrer nas penalidades que estão previstas na CLT, que é a advertência, a suspensão e também não vai ganhar o dia trabalhado e terá o desconto da folga semanal remunerada. É importante ressaltar que folgas e férias não possuem relação nesses casos. Não há uma prorrogação das férias quando no período de férias acontece um feriado. O que acontece é que as férias não podem iniciar no dia do feriado e nem nos dois dias que antecedem essa data de feriado. Em relação ao prazo, depende muito da dinâmica de cada empresa. Então, há empresas que possuem o famoso banco de horas, que é aquele acordo de compensação. Então, existem acordos de compensação que foram firmados de forma individual com aquele colaborador, que tem o prazo de seis meses para afindar. Tem o acordo coletivo também, que versa sobre a questão de banco de horas e compensação, que tem um prazo de até 12 meses. E pode ter também aquele empregador que quer fazer uma negociação referente a só um feriado pontual, como esse de domingo. Então, nesse caso, pode acontecer um acordo individual, né, entre o empregado e o empregador. E ele pode ser verbal ou escrito. E essa folga compensatória, ela tem que ocorrer dentro do mesmo mês. Bom, agora que todos já sabem seus direitos e deveres nesse tipo de feriado, é hora de ficar com uma reflexão sobre o dia. Entender essa possibilidade de liberdades que foram pregadas, de maneiras que foram colocadas principalmente nesse movimento da conjuração. A conjuração mineira, né, quando a gente fala em confidência mineira, né, os inconfidentes, aqueles que traíram, prefiro usar o termo conjuração. Conjuração são aqueles que conjuraram, que se reuniram por um mesmo ideal. E esse era o ideal. Era um ideal de libertação, mesmo que de certa maneira tímida, mas libertação da coroa portuguesa. Então, a reflexão fica para que a gente valorize principalmente, não só o Tiradentes, mas todos aqueles que de alguma forma tentaram liberdades. Isso é fundamental. Então, vamos lá.